E aí galera do canal, beleza? Aqui, vou mostrar pra vocês um mapinha que caiu na Zana aí Ele é um Augmented Stunt Memory Eu olhei lá no site, ele tá 40 caos O mapa desse E eu fiquei curioso né, pra saber Por que que ele vale tanto, o que que ele dropa de bom E tipo, ele dropa muita coisa galera Ele dropa Ele dropa, ele dropa splinter Ele dropa muita carta Peguei até uma carta de Exalted aqui ó Mas até agora não dropa que justifica o preço não Vamos ver se melhora aí Os monstros são até um pouquinho fortes, tem bastante Tá, tem bastante monstros Ahn, pra XP XP até que é boazinha, mas não justifica né, o preço E o boss tá ali Vamos ver, as vezes o drop tá no boss né Esses mapas, eles são o seguinte Eles tem modifiers, modificadores deles né, são aleatórios Entendeu? Aí pode ter 5, são de 3 a 5 modifiers aleatórios Entendeu? E tem sínteses E tem sínteses global Beleza? E tem modificadores de sínteses né Globais Então vamos ver Eu tenho a mínima ideia galera O que vai acontecer aqui, beleza Estou com um pouco de medo Pode ter que clicar Eita 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 Lasqueira Ele invocou o boss Bom, o boss parece não ser tão difícil assim Não sei se é porque minha ability tá com muito dano Aí ó Bom, o que ele dá é isso aqui ó Que parece que vale muito ó Um ametis ring Vamos ver Ahn Presto de poison Damage É, parece que o meu aqui não vale nada Mas o negócio dele Parece que é esse aqui ó Parece que é esse anelzinho aqui Entendeu? Os anéis de síntese Aí se você consegue um com um ADD muito bom Aí ele vale, ele vale bastante Beleza? Então é só isso aí galera Que eu queria mostrar pra vocês Esse mapa Eu andei um pouco no mapa Pra não ocupar muito tempo das seis Beleza? Mas o mapa Ele é bem maneiro Se vocês repararem Ele tem essas fissuras Essas coisas aí na parede ó Parece meio Parada de outro mundo né E tal Bem maneiro Achei o mapa mais bonito do jogo Sinceramente E é isso aí galera Se você achar um mapa desse Se quiser tentar fazer ó O drop que compensa mesmo Parece ser esse aqui Você dropa muita coisa Tá? Se eu colocar com o áudio pra vocês verem Você dropa muita coisa Tá? Mas não justifica O que justifica mesmo É dropar o anel no final Beleza? Então é isso aí galera Como é que tá o farm de vocês? Escreve nos comentários Curte o vídeo por favor Se inscreve no canal É... Tem um link aí também Pro meu Do... Tem um... Um pix aí meu também Se quiser fazer uma doação aí Pra ajudar Beleza? Porque eu não ganho nada mesmo Então Se você quiser ajudar Manda um pix aí E é isso galera Pode ser qualquer valor E é isso galera Como é que tá o farming de vocês? Escreve nos comentários O que vocês estão fazendo Pra farmar Esse finalzinho de liga Pra farmar umas builds Eu tava pensando em fazer Uma build de... De... De bridge bom Entendeu? Mas eu acho que eu vou... Acho que eu vou fazer ela mesmo A treinar da Galtred Eu já morri 10 vezes, tá? Então É isso aí Valeu galera Tamo junto